Olá pessoal! Sabe aquela parede sem graça que tá lá no cantinho, sem nada, bem desanimada, que tá dando uma cara feia pra aquele ambiente que podia estar maravilhoso? Então, já pensou em decorar ela? Deixar ela com uma cara nova e dar um novo ar pro seu ambiente? Que tal? No vídeo de hoje eu trouxe uma ideia muito bacana que a gente vai dar uma repaginada numa parede lá, parada, sem graça, com deck. Eu tenho certeza que vocês vão gostar, então fiquem ligadinhos porque vocês mesmos vão poder fazer em casa. Essa é a parede que eu falei pra você. E agora, pra começar, nós vamos fazer uma base com o próprio deck, pra depois a gente poder ir colocando os outros decks alinhados. Pra isso é só fazer um furo na parede, fazer um furo no deck e parafusar. Vai ficar mais ou menos assim. De acordo com a base que a gente acabou de fazer, eu vou medindo o deck que vai na frente, e eu já vou furar pra ficar bem mais fácil na hora de parafusar na base. Agora é só ir parafusando na base, uma por uma. Depois de todas colocadas, fica a seu critério, se você quer deixar da cor do deck mesmo ou se você quer pintar. Aqui a gente lixou e passou uma camada de verniz. O que acharam do resultado? Gostaram? Essa, como vocês puderam ver, era uma parede de um escritório, mas vocês também podem fazer em qualquer ambiente da sua casa. Eu acho que fica uma ideia muito legal colocar como um painel de TV, você pode fazer atrás, aproveitando um rack que você tenha, ou inclusive terminar com uma prateleira, que eu acho que também vai ficar bem bacana. Na sacada, gente, eu acho que fica muito legal colocar lá numa pontinha e colocar vasinhos de flores, que eu acho que também fica um charme. Enfim, gente, é só você ver aí a parede que você quer, dar uma cara nova e usar a imaginação. Eu espero muito que vocês tenham gostado da dica de hoje. Se gostaram, já sabe, né? Me dá aquele like que eu vou ficar muito feliz. Comenta aí aqui embaixo dizendo se vocês gostaram, se vocês têm na casa de vocês, se vocês têm vontade de fazer. E qualquer dúvida, pode deixar aqui embaixo que eu vou fazer de tudo pra tentar responder o mais correto possível. E se você chegou aqui agora e ainda não faz parte da nossa família, venha fazer parte de você também. É só abertar o botãozinho vermelho que tá aqui embaixo, escrito inscrever-se e você vai ficar fazendo parte da nossa família. Olha que legal! Um grande beijo, gente! Fique com Deus e até o próximo vídeo! Tchau!